Vamos tentar pegar esse pibarãozinho gostoso Que pesqueiro Que tá a jangada Cadê ele? Tá lá ó Toma na bunda Ué? Será que ele já tá? Não Olha lá o bar Tuba não Tuba 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 aqui Mais um Tuba 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 Aqui ó Caramba Pegar a jangada Envenção Tuba Precisa sair o inventário, botar as drogas e as carnes Nível de inconsciente Estamos aqui na ilha Ó É nóis Esse aqui é nível Nível 6 Não tá dando Pelo menos ele tá em consentão É nóis aqui ó, vamos bater uma foto Aqui na ilha Estamos aqui na ilha Aqui ó pessoal Bem aqui no sul ó Bem no sul Tem que pegar mais carne pra esse bicho É nóis aqui Ó Caralho Tá bom que é minha espada e meu level tá grande que se não Eu ia ter me fudido Tá bom que é minha espada e minha espada Pô é demorado hein Dá pra ela pegar aquela Aquela bicheta lá que escapou Ela fugiu Fugiu Deixado Fugiu Fugiu Uma Fugiu Juntou outro... É nóis! Olha aí, ó! Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Tchau, 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 tchau!